No vídeo de hoje irei mostrar pra vocês como que eu vou fazer a depilação no bolso Olá meus lindeuses e lindeusas do core de Tata Soares, tudo bem com vocês? Isso mesmo, no vídeo de hoje irei mostrar como que eu irei fazer a depilação no meu bolso Nunca fiz, sério, nunca fiz, primeira vez, espero compartilhar essa loucura com vocês E se gostou dessa ideia, já deixa aquele like maroto e compartilha com quem queira aprender também a fazer depilação Porque agora eu aprendi a fazer várias coisas em casa, né, então eu mesma faço E quis compartilhar com vocês, por que não? E esse coque maravilhoso que eu estou utilizando, vou deixar aqui nos cards, videozinho de como que eu faço esse coque maravilhoso E vem comigo Então, eu nunca, nunca na vida fiz depilação no bolso Sério, eu sempre achei que não havia necessidade, né, mas agora eu estou preparando Porque aqui está ficando meio pretinho, ó Eu até achei que foi por causa dos meus becinhos, que é grande Ah, por causa da curvinha, né, tudo, então, uma necessidade Mas eu comecei a perceber que tem uns pelinhos aqui, sim Aí eu comprei essa cera da Depilbela Vou deixar aqui nos cards Um vídeo que eu fiz depilação da dona Juju Isso mesmo, que eu usei a Depilbela mais a cera, né E eu estou fazendo em mim, né, eu estou fazendo na minha virilha Sério, é uma sensação, sim, bem constrangedora, porque a gente coloca as pernas lá em cima Mas eu estou conseguindo fazer a depilação, né, na virilha Eu demoro, ó, no começo eu demorava duas horas, né, que até adaptar tudo Olha, eu já fiz acho que umas oito vezes E agora eu estou conseguindo em média 25 a 30 minutos E eu faço a depilação na virilha completíssima, completíssima com a cera E eu gosto, né, da Depilbela Eu vi vários vídeos, as pessoas falam muito bem dessa cera E ela é barata também, então eu estou usando A minha pele está ficando super boa com ela Não estou tendo alguma alergia, nada Ela fica vermelhinha, lógico, né Mas está bem tranquilo Essa daqui, ó, nem tirei o preço, deixei aqui Paguei R$11,20 E elas são folhas prontas Eu até assisti alguns vídeos para saber como que era Alguns relatos, alguns comentários E eles me falam super bem Então vamos usar, né Vou mostrar aqui como que eu vou abrir para vocês Né, eu li aqui os manuais de instrução Bonitinho E blá 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 É... Limpar, né O local já está literalmente limpo, né Porque eu lavei o meu rosto apenas com sabão Não passei creme, não passei nada É... Cadê? Eu vi que aqui tem um óleo hidratante e removedor Que isso aqui é após, né A depilação Ai, que bagulho é minhas unhas, gente Nem cresço Então, isso aqui eu vou passar depois Né, da... A gente vai fazer a depilação no... No abrigodinho E... Beleza Ó, ela vem com essas... Não sei se está focando Aparecendo Essas folhinhas Deixa eu só abrir aqui certinho Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vem oito folhinhas Mas pelo que eu vi Eu consigo usar duas Escrevi outros vídeos Outras meninas Que elas colocam De um lado Puxa Do outro Puxa E coloca assim por diante Então, eu vou estar utilizando duas E... E eu, assim Uma das vantagens que eu achei isso aqui bacana É que você aquece na mão mesmo Você vai pressionando Vai esquentando ela com a própria mão E você tira, né Ó, ela está derretendo Ó, ela está meio durinha E você vai fazer esse atrito com a mão Ela vai esquentando Vamos ver Vamos ver Vocês fazem Ou já fizeram Ou nunca fez implação no buço Comente aqui embaixo Porque eu nunca fiz Nunca fiz Eu vou dizer Ah, não ia dizer cidade, né Mas eu estou vendo agora que eu preciso Então, vamos ver Acho que aqui já deu Vou destacar aqui Ó, fica até fácil de destacar Ó, meu Deus do céu Vou colocar um lado E ela tem bem o cheiro de cera, viu E aí, gente E agora? Um, dois, três e... Tô muito rápido Se você não é inscrito nesse canal Se inscreva Ativa o sininho Caso você não perdeu a notificação E deixa aquele like Só pela dor que eu senti agora Meu Deus do céu Isso aqui dói E agora eu vou pegar outra Vou aqui de novo Aquecer Eu não vi Se vai continuar pretinho, né Mas É que eu não sou, né Se eu não tenho muito pelo na... No bigodinho Tá doendo Comente aqui embaixo Quais métodos que vocês utilizam Pra poder fazer Deflação No buço Ou até virilha Perna Como vocês fazem, né Nas axilas eu faço a laser Eu tenho uma parceria com a Open Laser Então eu faço Que por sinal, ó Bem branquinho Sem pelos Porque clareia, né Dá uma... Assim, as axilas sempre foram claras, né Mas a deflação laser Ela ajuda A ficar mais clara E vamos novamente Gente do céu Então, né Eu dou uma leve aquecida Que você... Ó Não dá pra... Acredito que não dá pra ver, né Mas ela fica meio durinha E quando eu passo o atrito na mão Eu sinto que ela fica mais mole Então vamos lá, né Novamente Vamos tacar aqui Agora só falta achar o lugar Beleza Vamos lá Quando passar o padrão Tem criança assistindo esse canal Eu tô suando Não sei se dá pra ver alguma diferença E agora Cadê aqui? É... Óleo hidratante removedor Com óleo de semente de algodão Bora lá Aplica o óleo removedor Depilba ela fazendo um movimento circular Sobre a região depilada Removo o excesso do óleo da região Finalizo com óleo hidratante Ou creme Então, bora, né Deixa eu ver aqui Como que é a parada Né, que óleo já imagino pro... O bagulho todo... Ah, é como se fosse um lencinho Interessante Interessante Então dá pra usar umas partezinhas, né Pra gente economizar As próximas, né Porque sobrou Pra poder fazer as próximas, né Deixa eu cortar uma peça maior Guardar, né Pra economizar Porque é bacana De dar aquela economizada, né Porque quando tá uma depilação de busto aí Não sei quanto que é Tá por fora Nossa, é bem oleosinho mesmo É, eu senti que ficou um pouco mais claro Realmente, né Pelo fato que eu sempre achei que Ficava com o meu boicinho Mas eu percebi que era por causa Que eu tinha uns pelinhos aqui Mas não vi tanta diferença, né Primeira vez que eu faço Comentem aqui embaixo Vocês que fazem Se é assim mesmo Se é normal E também, também tá um pouquinho inchado Um pouquinho vermelho, né Mas Primeira vez que eu fiz a depilação Quis compartilhar com vocês Se vocês gostaram Deixa aquele like maroto Logicamente, compartilha esse vídeo Pra quem queira utilizar Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O nome Certinho E os valores E com essas composições Porque esse daqui Ele é de mel com aloe vera Então ele ajuda, né A não ficar tão vermelho Não tão inchado Que não tô sentindo E caso eu sinta Que fique um pouco vermelho Ou um pouco inchado Eu vou colocar Babosa, né Porque a babosa Ela é Anticicatrizante Calmante também Vou deixar aqui nos cards Vídeos de como eu conservo A minha babosa Vou deixar ela congelada E é isso Meu povo Quis compartilhar com vocês Esse vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima